Um iluminador que faz até cego enxergar no escuro E falar em futuro No passado eu já conseguia prever Tipo só estou correndo tanto Comprei uma Ferrari e botei o nome de Mbappé É o Aniflão Eles querem ser o primeiro e eu sou o único Tipo o Homem Go Deixa que no final resolve o bala o Homem Show E olha onde eu tô, e olha onde eu tô, e olha onde eu tô, yeah E olha onde eu tô, e olha onde eu tô, e olha onde eu tô, yeah Cê tá bolada porque eu tô no hype, é Baby eu tô no hype, é Mirei lá no topo como se eu fosse um...